Em Minas Gerais, um homem de 86 anos morreu depois que o carro em que ele estava caiu em cima de uma casa. O acidente foi em Muriaé, na zona da Mata Mineira. O motorista perdeu o controle da direção em uma descida e o carro caiu no terraço da casa. Nenhum morador ficou ferido.